Boa tarde, meu nome é Ana Luísa Pavão, sou coordenadora adjunta do Proqualis, do ICIC de Fiocruz. Nós estamos aqui diretamente do estande do Proqualis, no primeiro congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a Sobrasp. E hoje nós tivemos a apresentação de oito trabalhos selecionados para concorrer ao prêmio Walter Mendes, e a premiação será amanhã. Desses oito trabalhos, a Jaqueline Vieira, que está aqui do meu lado, vai poder contar a experiência de um dos trabalhos que ela desenvolveu. Boa tarde, Jaqueline. Eu queria primeiro pedir que você conte um pouco da sua, conte qual é a sua formação, sua atuação profissional, o local de realização do estudo, o hospital, onde fica. Queria pedir para que você resumisse, como se você estivesse falando com o usuário, com o paciente no sistema de saúde, do serviço de saúde, o que vocês fizeram, o que vocês desenvolveram nesse trabalho, do que se trata a pesquisa e quais foram os principais resultados. E por fim, qual você acha que foi a grande contribuição do seu trabalho? Boa tarde, Ana Luísa. Fico muito feliz pelo convite e estou muito grata por estar na final, concorrendo para o prêmio Walter Mendes. Meu nome é Jaqueline, sou farmacêutica. Eu trabalhei num hospital no centro-oeste do Brasil, um hospital 100% SUS, 136 leitos de internação e 20 leitos de UTI, o hospital CRER, centro estadual de reabilitação e adaptação do doutor Henrique Santilo. E esse hospital, ele sempre preocupou com a segurança no cuidado, né? Então, lá é acreditado já há alguns anos. E com o terceiro desafio, nós focamos bastante na parte de medicação sem danos. Então, nós começamos a implementar as ferramentas do Lean Health Care. Então, esse trabalho foi uma experiência mesmo da aplicação das ferramentas do Lean Health Care no gerenciamento da cadeia medicamentosa. Então, o que seria esse trabalho? De nós estarmos mesmo ali na prática com ferramentas de qualidade, verificando quais eram os riscos mesmo que nós tínhamos na hora de administrar esse medicamento. Desde o processo de comprar esse medicamento até quando ele chega no paciente. Então, tudo que a gente poderia ver, quais eram os riscos que tinha, que tem, né? Desse medicamento, de ser administrado errado, de qualquer erro nesse processo e o que poderia ser feito para evitar que esse erro chegasse no paciente e que ele conseguisse, assim, ter o tratamento dele da forma mais segura. Então, nós verificamos quais que eram os possíveis riscos que um dia poderia atingir o paciente, né? E aí nós colocamos barreiras para que esse risco não chegasse acontecer, não chegaram ao paciente, né? Então, esse foi o trabalho desenvolvido. Então, isso é muito importante porque nós, de uma forma prévia, né? Nós previmos quais poderiam ser os riscos e já traçamos barreiras para que eles não acontecessem, não chegassem ao paciente. E é muito importante que todas as instituições desenvolvam isso. Vamos a mais um trabalho apresentado. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto